Muito bom dia! Estamos aqui na quinta-feira, 13 de outubro de 2022, 8h42 da manhã. Estamos saindo aqui de Guaraniassu, oeste do Paraná, cidade distante 66 km de Cascavel. Estamos aqui na PR-875, PR, Autovia Estadual. É um acesso da BR-277 à cidade de Guaraniassu. Fica lá no alto, BR-277 passa por baixo. Estamos aí, quase chegando na BR-277. Vamos ali até Campo Bonito agora. Vou filmar até lá, pessoal. Vamos filmar até lá, até Campo Bonito. Saindo de Guaraniassu até o Campo Bonito. Vem comigo aí no vídeo. Podem pegar carona aí que não paga tarifa nenhuma. Se gostar, não se esqueça de dar uma curtida, viu? Ontem estivemos com um dia inteiro de muita chuva, pessoal. Muita chuva. Hoje amanheceu sem chuva. O sol deu um pouquinho assim das caras aí. E já começou a escurecer, a fechar o tempo. Bonito lugar, né, pessoal? Aqui antigamente, até quatro meses atrás, não tinha essa duplicação aqui. Demorou um ano e pouco para isso fazer, mas fizeram. Essa duplicação, essa terceira pista, né? É, pessoal, hoje é um dia bem contestável, né? Numa ponta da data tem um número, não. Numa ponta da data tem outro número, né? Numa ponta da data, se olhando, é esquerda. Na outra ponta da data é direita. Aí dá para dizer que está certo isso aí, né? A esquerda é no dia 13, esquerdo. Do 10, de 2022. 22, lá na ponta direita. É... É direita, né? Ninguém pode negar isso. Esquerda e direita. Ontem eu estava vindo do Ibema para cá, nessa curva, pessoal, de lá para cá, acho que é o Renault Mecânico, que me apodou, o maior coisa, dá medo. Olha o pessoal ali do lado, não sei se vocês vão ver lá, o trem passando por aqui, lá. É, tá vendo? Olha o trem. O trem das 8h45 da manhã. Aqui é uma queda de barranco ali. Outras lojas que caíram aqui, ó. Aqui mais um pouquinho de lojas que caíram, sujeira. Teve muita queda de barranco debaixo. Falam queda de barreira, não é queda de barranco. Com as chuvaradas que teve aqui na região. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê o... não somos mais super-herói, né? Viremos tudo vilão. Viremos tudo vilão. Tchau, tchau. Quase todo ano eles davam uma recapadinha, aquelas laminhas que eles jogam por cima, faziam a nova flash. Não sei se era cada um ano ou dois anos, mas eles cuidavam. Aqui uma pequena serrinha aqui, perigosa. Já deu alguns acidentes aí. E aqui é o começo, o começo do Campo Bonito, pessoal. Mais 6,5 km para aprender a ser. Nós vamos chegar no Campo Bonito. Bom, meu pai viajou para cá há 39 anos. Ele vinha vender verdura também, né? E ele descia aqui para baixo quando não tinha asfalto. Oito quilante ali, só... Se inscreva no canal. 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 Acabou. Acabou o vídeo.